Lourinha gostosa, tal da Barbie Faixa rosa de trem bala Que ela gosta, pode me chamar de sua Vou jogar pra toda Lourinha gostosa, tal da Barbie Faixa rosa de trem bala Que ela gosta, pode me chamar de sua Vou jogar pra toda Tropa Ai, ai, pode ter vestida Ai, ai, quero que delista Vai, vai, vai ter vestida Trapa que delista Vai, vai, pode ter vestida Vai, vai, vai ter vestida DJ Folha de novo, DJ Folha de novo Aí cê gosta, né? Lourinha gostosa, tal da Barbie Faixa rosa de trem bala Que ela gosta, pode me chamar de sua Vê joga, vê joga pra toda 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 Lourinha gostosa, tal da Barbie Faixa rosa de trem bala Que ela gosta, pode me chamar de sua Vê joga, vê joga pra toda 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 Oi, ai, ai, pode ter metida Ai, ai, quero que nem isso Vai, 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 bebecida Oi, ah, trapa que delícia Vai, vai, bebecida Oi, ah, trapa que delícia Vai, vai, bebecida Oi, ah, trapa que delícia DJ Foller de novo DJ Foller de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?